O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICM Bio, em parceria com o município de São João Batista do Glória, promoveu o concurso de formação de condutores de visitantes para o Parque Nacional da Serra da Canastra. Segundo o Instituto, a primeira turma foi composta por 40 pessoas que participaram de aulas teóricas ministradas nos auditórios da Prefeitura e da Câmara. Já as aulas práticas ocorreram na zona rural de São Roque de Minas. De acordo com a ICM Bio, os temas das aulas relacionadas com a prática profissional contou com a participação da equipe de técnicos do Instituto e convidados que abordaram assuntos sobre a história do parque, conceitos sobre unidade de conservação, seus objetivos e legislação, manejo integrado do fogo, interpretação ambiental, direitos e deveres dos condutores, funcionamento da Associação dos Produtores de Queijos Canastra, circuito turístico e gestão em turismo, questões relacionadas à segurança, com o olhar de profissionais da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, defesa civil e serviço geológico do Brasil sobre a fauna e flora do cerrado, além de visitas técnicas aos atrativos nas áreas do parque. De acordo com Mônica Araújo, diretora de turismo, esportes e lazer de São João Batista do Glória, o processo é trabalhoso, mas extremamente gratificante, pois além de fortalecer a parceria do município com a ICMBio, reforça a importância da qualificação profissional dos condutores para atuarem na região do Parque Nacional da Canastra. Isso promove um turismo cada vez mais consciente, seguro e profissional. Ainda de acordo com a diretora, em São Roque de Minas, será feito um treinamento de uma segunda turma entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março. O edital de credenciamento dos novos condutores será publicado em breve no site da ICMBio.